Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidades, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Então, talvez vocês estejam aí já familiarizados com a notícia, que ontem foi muita gente falando sobre isso, do fato de pode ter vazado o God of War vindo pro PC. Isso tudo porque teve um vazamento, uma espécie de vazamento dentro do GeForce Now, que é o programa de jogos por streaming do GeForce. E, cara, a lista de jogos vazados chega a ser meio surreal, né? E eu vou comentar um pouquinho sobre isso aqui, porque eu acho que isso é bem falso, sabe? Assim, é real do fato de que eles puxaram realmente essas informações da GeForce, mas que podem ser informações falsas, talvez até um bait da GeForce pra chamar atenção pro serviço dela. Vamos comentar sobre isso aqui, porque o negócio é muito surreal mesmo, velho. Sério, puxa um pouquinho, você tem que ir ao nosso lado e vem comigo pro vídeo, que hoje o barato é louco. Então, né? Não é só God of War, não sei por que que estão falando só de God of War, porque nessa lista tá presente Ghost of Tsushima, vários jogos dação, tipo Deracine, que é um jogo VR da From Software, Demon's Souls, jogo da Nintendo. Por isso que eu tô falando que o negócio é meio surreal. Mas vamos contar como foi o processo de descoberta disso aqui, né? Que depois a gente discute o que pode ser, tá? Então, teve um cara que ele pegou, né? Ele baixou ali o launcher do GeForce, e ele conseguiu ali pelo log mesmo, ele mostrou que o servidor do GeForce, né? O launcher do GeForce, ele faz uma requisição pro web, pro endereço específico, né? Que é chamado API, pra quem não conhece. API basicamente é uma requisição que você faz com o servidor, e ele te responde com um arquivo. Geralmente é um arquivo muito semelhante ao arquivo de texto, tá? E esse arquivo, ele traz informações que podem ser lidas pelo servidor. Você não pode acessar, às vezes, a requisição, depende do tipo de requisição, né? Mas em geral, no caso como ele fez aqui, é um tipo de requisição que retorna uma resposta. E essas respostas podem trazer diversos tipos de coisas. Vou dar um exemplo, existem APIs, né, de Pokémon, do banco de dados de Pokémon. Então, você pode requisitar Pokémon do tipo elétrico e listar esses Pokémon. E com essa lista de Pokémon, você pode criar um site mostrando os Pokémons, por exemplo. É uma forma muito fácil, inclusive, de você consumir vários tipos de dados. Se você quiser, por exemplo, você pode consumir dados em tempo real de quantas pessoas se vacinaram, por exemplo. Colocar num site isso, e esses dados são atualizados por meio de APIs. São requisições que você faz, ele retorna uma informação pra você. E o GeForce Now faz a mesma coisa. Ele faz um tipo de requisição lá pro servidor do GeForce, e ele retorna. E nessa ocasião, o que ele retorna é a lista das coisas que tem no GeForce Now de aplicações a jogos. E é aí quando o barato começa, porque também teve informações aí de vários jogos que o GeForce Now trouxe aí de volta. Então, né, uma dessas informações, a mais popular aí no caso, foi do God of War. E cara, né, é engraçado, porque você tem o cover do God of War bonitinho, você tem as informações de sinopse, de desenvolvedor, tudo ali. Não só de God of War, os outros jogos também. O que é meio estranho, tipo, você se pergunta, por quê? Por que que adicionaram o God of War ali? Será que, sei lá, eles só estão fazendo alguns testes de forma ilegal, né, pra testar um jogo do console? Olha, isso aqui é supostamente apenas testes, né, mas eles encontraram outras coisas também, o porquê que eu acho que isso aqui não é real, tá? E sem querer desanimar vocês, porque é muito surreal essa lista aqui, né, por quê? Além desses jogos que eu comentei, Horizon, Ghost of Tsushima, quase todos os títulos da Sony estão ali. Eu vou deixar na descrição, inclusive, um link pro GitHub que mostra numa planilha tudo que foi descoberto, desde aplicativo a jogos. E se você buscar, você vai ver os mais variados tipos de jogos, tipo, jogos da Sony, que nem sequer imaginaria que estaria no PC, cara. Tipo, jogos esquecidos, tipo, era cine, véi. Há jogos que nem foram lançados, tipo, Horizon Forbidden West. Então, é um pouco surreal, tá? Então, vamos lá. O que que eles descobriram além dos jogos? Eles descobriram um emulador de Nintendo, que é o Dolphin, e um jogo da Nintendo, né, do... Acho que é o Super Mario Bros. do Wii U, escrito embaixo, GeForce Confidention. O que já é muito esquisito, porque além de vários jogos da Sony que você nem sequer imaginaria que saíram no PC, tipo, jogo que vai sair da Sony ainda, né, você ter jogo do Mario, tipo, da Nintendo ali, num emulador. Pô, tudo bem que a Nintendo já mostrou antes que ela usa o emulador nos seus jogos, e aqui poderia não ser diferente. Se ela quisesse lançar um serviço no GeForce Now, ela provavelmente lançaria usando um emulador. Ela não ia adaptar isso pro PC, porque ela é meio preguiçosa. Mas, enfim. Então, tipo assim, é meio surreal. Engraçado que não tem Bloodborne nesse meio, né, os caras sempre esquecem. Até num vazamento que provavelmente não é verdade, o Bloodborne é esquecido, tadinho. Mas, enfim, voltando. Então, né, são muitos jogos. Eu vou te mandar a lista, é mais de 5 mil coisas, velho. É muita coisa a jogo, a aplicações, né, dentro deles ali. Enfim, muita, muita coisa mesmo. O que me leva a acreditar que isso aqui realmente não é tudo verdade. Na verdade, eles criaram uma base de dados com vários jogos mesmo, provavelmente pra teste interno. Então, eles pegaram, às vezes testaram, tipo, fazendo um stream do console mesmo, tá, pra um computador. Isso aqui é um teste, eles provavelmente estão testando, né, pra ver se, como roda, como funcionaria, tá, essa aqui é a minha teoria. Como funcionaria um jogo do console no PC. Então, eles adicionaram esses jogos aí na base de dados, tá, pra poder fazer esse tipo de teste. Fizeram o teste, inclusive, com emuladores. Foi no caso da Nintendo e provavelmente que eles colocaram o confidencial, talvez por causa disso. Não sei, ou será que a Nintendo é muito ali, né, fresca com as paradas que realmente pediu confidenciabilidade no negócio. Enfim. Mas, outras coisas também que me levam a acreditar que realmente é teste interno é que não é só jogos que estão ali dentro. Existem aplicações rodando no GeForce Now. E você vai ver aplicações aí, das mais variadas, inclusive, da Adobe. Então, tem, tipo, software ali como Adobe Substance, o Photoshop, o MigenCoder. Existem programas como Blender, que é pra criação de aplicações 3D. Autodesk, tipo Maya, que é pra coisas 3D também. Então, existem uma série aí de aplicações também, que você usa num computador normal. Tem o Chrome lá dentro, né. Então, que provavelmente é teste. Então, isso não quer dizer que, tipo, não vai ter um Chrome. Por que você usaria um Chrome no GeForce Now? Não faz o menor sentido. Então, essa lista, né, ela chama atenção pelo fato de que nem tudo que tá aqui é que vai sair lá, né. Principalmente pelas algumas aplicações que você tem aqui. Então, isso mostra que provavelmente isso foi uma coisa de teste. Isso é apenas um banco de dados, tá. Isso é realmente um banco de dados, tá, da GeForce Now. E ela adicionou esses jogos. Talvez pra teste, talvez pra ter um banco de dados mais rico com outras aplicações, pra ver como é que ficaria, né. Ou simplesmente, foi outra coisa que eu falei, ela deixou aquilo ali porque sabiam o que iam achar, né. E achando, isso traria atenção pro serviço. Isso chamaria atenção pro serviço e seria, como a gente tá aqui falando dele agora, uma divulgação pro GeForce Now. Quanta gente será que pode ter assinado agora pra conhecer o serviço, né, pensando, pô, pode ser que tenha aí futuramente um God of War, vou assinar o negócio, né. Então, pode ser por causa disso também. Pode ser uma jogada de marketing, se foi uma jogada de marketing, foi uma jogada de marketing muito boa. E, cara, é muito esquisito, tá, porque, assim, embora você tenha jogos surreais, você tem jogos que nem sequer existem. Como, por exemplo, Final Fantasy IX Remake. Tipo, Final Fantasy IX Remake. Por quê? Será? E o pior é que não faz sentido um Final Fantasy IX Remake, cara. Porque ela tá fazendo a parte 2 do 7, ela vai parar pra fazer um remake do 9. Aí você tem Resident Evil 4 Remake, você tem vários remasters de Final Fantasy, aí tudo bem, é até plausível. Mas é esquisito, sabe, é esquisito. Pra mim, não comprova que esses jogos vão sair no PC, né, de nenhuma forma, né. Mas também não prova o contrário, tá. Mas é esquisito, é muito esquisito você ter Mario, né, você ter Mario, você ter Chrome, que é uma aplicação. Pra mim, isso funciona muito como uma criação de uma base de dados, alguns testes que eles estão fazendo. Ou simplesmente chamando a atenção, como eu disse. Mas isso não me parece real, gente. Então, eu tô aqui, né, tô sendo bem pessimista, porque é surreal demais, né. Não é só um negocinho, ah, apareceu um God of War, outro joguinho ali, não. Não, quase todos os jogos da Sony, são remakes aí que você nem sequer imaginaria que existem. Nintendo, algo que realmente é estranho pra um serviço como o GeForce, né. Se o GeForce tá com esse poder todo pra conseguir isso, eu não acho que não. Enfim, né, mas vamos ver, sei lá, se for verdade é da hora, né. Porque, pô, legal, galera, poder jogar os bagulhos. Mas eu acho que eu levo isso aqui com muito ceticismo, velho. Não dá pra acreditar, é muito surreal, tá. Mas basicamente isso daí é a história por trás disso aí. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Um grande abraço, um grande abraço, fico por aqui, um beijo no Popô, é nóis. E fui.